A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 22 a 32 Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Que preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Promessa antiga, a visita de Deus ao seu templo. Hoje celebramos a apresentação do Senhor, o menino que é apresentado ao templo. Quarenta dias depois da Páscoa, celebramos esta visita de Maria e José levando o menino e aquele homem justo e sábio, que não tinha deixado apagar a esperança em seu coração, é capaz de enxergar naquela criança o que efetivamente a criança é, o Messias do Senhor. E ele faz a proclamação com toda a força do seu coração, reconhecendo que ali se encontrava a salvação, a luz para o mundo. E até diz, agora eu posso partir, eu já vi a luz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, deixemos que a luz da fé se acenda cada vez mais em nosso coração e que hoje, reconhecendo no menino Jesus, porque termina toda essa influência da celebração natalina em nossas orações, em nossas meditações, que nós também proclamemos que Jesus é esta luz que ilumina todos os corações e as estradas do mundo. É palavra de vida eterna. O que é que Deus é um related rumbo sobre as instalações que Jesus é esteja cidade? A CIDADE NO BRASIL